E aí, pessoal? Eu assisti o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro e eu achei muito show, porque começa assim, o primeiro tem ali um lote que lá nos Estados Unidos tem aqueles depósitos, né? Então, tinha esse depósito e, tipo, o cara foi lá e comprou e aí tinha uma coisa do mal nesse depósito, tipo isso, sabe? Aí, o segundo são ratos do cemitério e acontecem coisas absurdas lá no cemitério e é muito coisa do Guilherme Del Toro, é muito legal, sabe? O da autópsia, que é o terceiro, é muito diferente, assim, o que acontece é uma coisa muito louca que tu não tá esperando e, normalmente, os episódios são com algum ator conhecido por fora, que é o quarto episódio. É sobre essa, é uma crítica, né? Sobre essa coisa, assim, de ser bonita, o que que realmente é ser bonita? Será que vale o preço da beleza? E esses tipos de coisas, assim, então, bem legal mesmo. E, nossa, tem outros, assim, o que eu mais gostei, eu acho, foi Sonhos na Casa da Bruxa, que é muito legal e tem o Ron, né? Do Harry Potter. E os outros eu ainda não vi, faltam três ainda pra eu assistir, mas eu achei muito divertido, acho, assim, um terror que é legal, assim, um terror diferente, sabe? Então, assistam aí. Tchau, 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 tchau.